Não tem nenhum tipo de convênio com os estudantes efetivo E assim, a gente precisa que eles venham conversar com a gente A gente só sabe boatos, um fala aqui na prata, bota no Facebook Vem aqui, especula, a gente não cai a gente em relação Eles podem falar que não é deles o problema A gente não vai saber, a gente vai sair daqui Ano que vem já não tem onde botar a próxima turma que fez vestibular Vai dividir sala Onde que eles vão fazer a reunião deles? Se eles vêm aqui fazer reunião e não tem sala nem pros alunos Fazer aonde? O que que acontece? Tem 5 turmas e 4 salas Salas de aula, de fato A 5ª turma está no auditório Então a gente não tem mais espaço físico para as próximas turmas E a turma mais velha está no 6º período Ela não vai sair o ano que vem para entrar na próxima turma Então esse campus já está super lotado Não tem como a gente continuar aqui Por isso que a gente está indo para a rua Porque as promessas do espaço estão sendo feitas Mas a gente precisa de um espaço físico concreto Não é só um terreno A gente não vai estudar num terreno A gente não quer só um terreno Esse terreno a gente não sabe nem se ele é de fato verdadeiro Se ele já foi entregue Aí fala que a UERJ não quer o terreno Tá bom, então a gente vai reclamar com a retoria A gente precisa sair daqui o mais rápido possível Não tem mais condição de ficar aqui E assim, o campus é uma luta que é mais urgente Mas não é só isso Jogaram a gente aqui com um acordo E esse acordo foi deixado às traças Entendeu? A gente está fazendo o que a gente pode O que a gente não pode para estar aqui Entendeu? Porque a gente ama a faculdade, a universidade A gente ama o EDI A gente quer estar aqui Só que está ficando difícil Está ficando difícil para a gente Não tem mais condição Então, assim, ninguém vem aqui Aí a gente fala A gente vai se manifestar Parece que fica todo mundo preocupado Como se a gente não tivesse que fazer nada Entendeu? Parece que a gente está errado Eu não sei Assim, a gente não quer brigar A gente só quer o que é melhor para a gente Porque não tem como mais Entendeu? Então, assim, eles falam que a gente não tem conversa Mas não tem mais Agora Não tem mais como ter conversa Não tem conversa mais Tem que ser para ontem Entendeu? Já passou o tempo Não tem mais como Entendeu?